Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi Então mano, eu começo a voar a tacar É só o Nelzinho pôr a mão no mic que ele começa a falhar Mas não dá nada, te venço na pressa Esse é o peso morto, esse é o peso Pena e você aqui nem pesa Mas agora não vai ser o beat Vamos te matar, você não é meu irmão O que vai falhar não vai sonrar O que vai ser a sua alma, sua mente ou seu coração O que vai ser a sua alma, sua mente ou seu coração Se você está em casa, pra você não vai lá Porque quando eu estou ensinado, irmão É quase impossível de me parar A vida é que nem uma música Eu ensino pra você E toda vez que ele falha Uma fase pesada, por graça fazer E só queria falar Enquanto você atua Ele sempre está com a cabeça da rua Nós vamos de novo vez, porque nós é rua Essa foi cheia e caô Essa foi cheia e caô Essa rima é legal, mas outra batalha ele é que já mandei Eu acho que você errou Eu acho que dentro é pão bom Pelo amor de Deus Pega atenção no que está rimando Falou de coração Mas isso você não está sabendo Esquece o coração Pode o quanto eu invigir Sabe o meu coração Sempre vai estar batendo Falou da minha camisa, mano Cê gola, mas não tá na pista Já matei muito o M5 Ela se prepara hoje Cê entra na lista É que minha chageta vermelha, otário Eu vou machar com o meu sangue Eu vou machar com o seu sangue Você tá ligado, moleque? Você se fode Você pode até machar com o seu sangue Só que o seu sangue não tem hip-rock Fechou? Aê, você nem me deu Então você tá ligado? Deixa eu te falar Eu não mando essa rima A rima foi diferente Você quer ser? Me sinto a primeira príncia a escutar Apenas a escutar A rua é mais sim Cala a boca, moleque Porque agora a ideia é rara A gente vai tampar todo o buraco da rua Com os pedaços da sua cara A gente vai tampar todo o buraco da rua Hoje você vai ser amassado Porque você tá copelando o bicho E você não tá deixando ele embaixado Mas a irmã não sabe Que agora o meu bem te treco O cabocó é esse fusão Você prestando a cabeça para vencer Eu mataria o poder da edição pra canção E o que eu queria dizer? Vou matar vocês Eu vou chamar os três Arrobatos Eu vou dançar a palestra Já tá ligado? O valor não teve rima Que intenção Eu não preciso nem tá de roupa Pra matar você Eu só preciso dentro de vídeo Dentro de microfone Eu vou lá Clarice Mas é um bruto Não adianta Apesar de ir num campo Que eu nunca Me dá pra dizer Você não Falou que a minha casa é pra rua Só que você é sequelo Pode espalhar todo o posto pela rua A verdade do meu viol, pois eu acho pra te dar Eu quero que esse o teu pivete Falei o pedaço e me soco embaixo E a gente vai me tentando Eu sou meu pivete Aí Aí Lá 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 Chega Lá Lá Disfrutar meu irmão, eu provo que cê é fudido Mas quando esses três merda pegam, eu não vai de mano Sinceramente, eu prefiro tocar meu ouvido Sabendo que essa é a nevada Realmente, você faz parte da rua Porque eu vim te enterrar na calçada Aipa, pai O que é isso? Vamos para a votação Barulho para as rimas do César Barulho para as rimas do Tiago César Tiago 1 a 0 César do Dunha Raps Vocês terminaram Vocês começaram Vai que vai Ata ele que é da puta Demorou, demorou, demorou Aê, aê Demorou, é a rua é nóis, eu não vou te desmerecer Só não te chamo, se nem me sinta morrer de vergonha de você Demorou, só uma fita pra dizer Porque a rua é nóis sim, pena que não é você Na moral, sua mente é um presídio Ele cita hoje é um homicídio Pra acabar com seu racismo, cê sabe qual torpedor Até porque você morre hoje cedo Cê falou aí, está ligado De infelizmente, mano, você Tá logrado, aí já tá ligado que filme suposito Porque trata sua preconvisão, a sua é suicídio A sua é suicídio, a verdade é bem crua A rua é nóis, mas o até onde nóis é rua Então, você tem que aprender da só Deus não tem menor, mas sempre tem melhor A gente morre cedo, mano, se prepara pra um aceite A gente morre cedo, sorte que a batalha é de noite Mas você é júnior, por isso que agora na sua cara eu tô um mundo Mano, aqui no ex, você me ensina Hoje é meu de um, se você vai pro fundo do foco Fechou? Agora eu acabo sua morte, cê me mata Eu sou um zênix, eu vou voltar mais forte Cê quer falar de presídio, que não é um aliado Mas é sua mente que tá presa em cárcere privado Eu nem preciso falar que a mente do cara é presa Eu posso ficar preso, minha mente não tá numa cela A liberdade é do instinto, marinhela Capa, puxado, ropa, vacilão Volta pra soltar, você não tem argumentação Falou de argumentação, de essa função Só que sempre eu vou lhe matando sua adicção O foco do round inteiro foi o MC E cada verdade que eu falo hoje é o dedo da filha É o dedo da filha, mas quando eu não te bate Coloca a pão da filha, então Quer dizer isso aqui, meu amor, cara Eu não te bate na batalha, não te solitário Eu tô no fundo do tronço, eu não mano Vai ver no que agora, né Eu vou te esclarechando Eu tô no fundo do tronço, então para Eu vou voltar e te matar Eu tô no fundo do tronço, porque eu tô no pique só magra A mente não tá presa Aqui é papo reto Eu vou bater na sua cabeça e vai sem regime se me aperte Mas só daí, cê não entendeu Cê se fudeu Então bota o capacete, César no mais Restou o último primo pro meu strike Já vai, cê só tem sorte de novo pra bola Cê já chega pro conhecimento, tô te empenrado Sem calavanca que eu não vim fazer piada Realmente foi o capacete que agora vem pesrada Eu vou voltar e te empenrado E você só vai sem dó Falou de pila, só conhece o tipo Sabe que você é fraco O seu instale então assuma Meu coração é de pedra Mas pode ter até chuva de pedra Pois a pedra você foi Ele falou de boliche Cê vai vendo que agora sai de chatice Cê não entende a parada Cê não é bola de boliche Mas hoje a sua cabeça sai furada Tá ligado Mas só que você não tem o desenvolvimento Cê pode furar todo o espaço do meu cano Porque eu vomito livre E é mais conhecimento Que eu não tô desmerecendo Ele vomita livre ou não Ele desabata Porque é contraditório O juva livre pela chapa Mas vai pro fim A capa e o conselho do interno é ruim Então volta pra casa, rap no caminho Aê, 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 aê Nem precisa Cê nem dá ideia Olha só Cê sentado É muito fácil para vir na parada Sério, cê esperou a batalha toda Pra usar essa decorada Essa é a varola Cê é livro Mas aqueles livros chatos pra caralho Os livros de história Ei, papai Mano Eu quero ter o ministro da Sérgio Palma Pra essa batalha agora Vem bater a palma pra essa batalha Pra me dar Cê é louco, tio O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Aê Eu penso de coração, hein, convincivelmente Pra que vocês votem pra um só E naquele que você achou mais agressivo Um só, família Um só Que foi mais convincente na vitória, certo? Por favor, família Vamos fazer a votação Pra definir o campeão Pra definir o campeão Eu tenho o campeão na noite, certo? Ó, silêncio Silêncio Todo mundo silêncio Aê, todo mundo silêncio Todo mundo silêncio Só vamos tirar tudo muito quietinho Só vamos tirar tudo muito quietinho Vamos lá, família Barulho prazimas do César Vamos lá, família Barulho prazimas do Tiago Mais uma vez César Tiago César Lúvio 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 Caralho Parabéns, mano Se sente pronto, mano Parabéns, mano O Panas é o Batalho Mãe, mano